Então, este é o lugar famoso e turístico, o templo de cidadãos de cidadãos. Aqui é um ponto turístico, na cidade de Xintu. Aqui é o templo. Tem algumas pequenas estrelas aqui. Vamos lá dentro do templo. Tem um pequeno parque aqui. Algumas pessoas. Como em qualquer lugar, qualquer cidade. Este é o portátil. Vamos lá. Vamos lá. Coins aqui, para os colectores Quãi 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 Tentão Built in 1776 So, more than 250 years old, but it was restored I am quite disappointed, it is not big Smaller than I thought Just... Just famous Deuxi Deuxi Of course I am 26 years old O que é isso? 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 O que é isso?